Nunca tive esse desejo De pegar a sua mão De pegar a sua mão e caminhar Nunca tive essa vontade de viver Nunca tive essa vontade de cantar Nunca tive essa vontade de dizer-lhe que lhe quero De dizer-lhe que lhe quero sem parar Ai amor 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 Nunca tive esse desejo de sentir O amor que só você pode me dar Nunca tive esse desejo de pegar a sua mão De pegar a sua mão e caminhar Ai amor Ai amor Ai amor 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 Você mudou de repente pra mim Diga porquê Diga porquê Pois não consigo entender Tudo eu fiz Tudo eu fiz Tudo eu fiz Mas vejo que você não é feliz Quero saber Quero saber Se outro alguém você encontrou Diga a sua vida Diga a sua vida Diga a verdade uma vez Não vai viver de mentira Se já não sou Se já não sou Seu grande amor É bem melhor É bem melhor esquecer Não vale a pena guardar Por tanto tempo um segredo Pra que mentir Você mudou Não é mais a mesma Pra mim Tudo eu fiz Tudo eu fiz Mas vejo que você não é feliz Mas vejo que você não é feliz Quero saber Quero saber Se outro alguém você encontrou Diga a verdade uma vez Não vai viver de mentira Se já não sou Seu grande amor É bem melhor esquecer Não vale a pena aguardar Por tanto tempo um segredo Pra que mentir, você mudou Não é mais a mesma pra mim Diga por quê, diga por quê Você mudou de repente pra mim Diga por quê, diga por quê Pois não consegue entender Sempre lhe direi, sempre lhe direi, direi Sempre lhe direi, direi Não posso viver sem você Sempre lhe direi, sempre, sempre lhe direi Eu sei que agora vai partir Não posso viver sem você Todo amor que eu tenho pra lhe dar E a saudade guardarei Para você quando voltar Porque sei, você pode procurar Outro amor igual ao meu Você não vai mais encontrar Por isso eu Sempre lhe direi, sempre lhe direi, direi Sempre lhe direi, direi Não posso viver sem você Sempre lhe direi, sempre, sempre lhe direi Eu sei que agora vai partir Não posso viver sem você Não posso viver sem você Vai tentar No teu braço ser feliz Você não vai conseguir O mesmo sol, a mesma paz Vai voltar Precisando de calor E os meus braços se abrirão Para lhe dar O mesmo amor Por isso eu Sempre lhe direi, sempre lhe direi, direi Sempre lhe direi, direi Não posso viver sem você Sempre lhe direi, sempre, sempre lhe direi Eu sei que agora vai partir Não posso viver sem você Sinto aquele teu carinho Sinto aquele teu olhar Seu corpo, não sei se era meu corpo Forte, tão forte era o amor Seus olhos perdidos em meus sonhos Teus braços querendo me abraçar Tua boca falando entre meus beijos Dizendo que não me esquecerás Goodbye, goodbye, não posso esquecer Goodbye, goodbye, não posso esquecer Teu sorriso, teu olhar Goodbye, goodbye, não posso esquecer Goodbye, goodbye, não posso esquecer Teu sorriso, teu olhar Sinto as últimas palavras Sinto as últimas palavras Aquelas que um dia vão voltar Sinto as últimas palavras Falando do amor que ainda existe Do amor que estou a esperar Goodbye, goodbye, não posso esquecer Goodbye, goodbye, não posso esquecer Meu sorriso, teu olhar Goodbye, goodbye, não posso esquecer Goodbye, goodbye, não posso esquecer Meu sorriso e meu olhar Goodbye, goodbye, não posso esquecer Goodbye, 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 goodbye Meu é eterno, meu é eterno Pra que eu te ver assim Meu é eterno, meu é eterno Eu quero te ver assim Minha solidão não tem mais razão Hoje eu sei Pois te encontrei Não vou te perder Eu quero te amar Eu quero te amar Vem, 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 vem Pra que viver assim? Vem, 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 vem Eu quero te ver triste Minha solidão não tem mais razão Hoje eu sei Pois te encontrei Não vou te perder Eu quero te amar Hoje te encontrei Um dia de sol Passeamos pela praia Falamos de amor Olhos de alegria Boca de paixão Tua sombra está na areia Teu corpo brilha o sol Sol, sol, sol Queimando teu corpo Brilhando ao sol Tu és meu querer Sol, sol, sol Queimando teu corpo Brilhando ao sol Tu és meu amor Hoje te encontrei Um dia de sol Estás entre meus braços Buscando calor Buscando calor Pedes meu carinho Te dou o meu amor Vivo entre as nuvens Pertinho do sol Sol, sol, sol Queimando teu corpo Brilhando ao sol Tu és meu querer Sol, sol, sol Queimando teu corpo Brilhando ao sol Brilhando ao sol Tu és meu amor Sol, sol, sol Sol, sol, sol Queimando teu corpo Brilhando ao sol Tu és meu querer Só lembrança guardarei De cada momento que te amei Desmanchaste nosso amor Como um castelo de areia De areia Amor, amor de paz E não sei na verdade A quem culpar Será um triste fim Que nunca pude imaginar Eu sei que partirás E deixarei de ser feliz Não sei o que farei Para poder eu te prender Aqui, aqui Em tua mente passará Como um sonho Que não foi verdade E ao invés de teu amor Ficará comigo Uma ilusão Ilusão Amor, amor de paz E não sei na verdade A quem culpar Será um triste fim Que nunca pude imaginar Eu sei que partirás E deixarei de ser feliz Não sei o que farei Para poder eu te prender Aqui, aqui Aqui Amor, amor de paz E não sei na verdade E não sei na verdade A quem culpar Será um triste fim Que nunca pude imaginar Eu sei que partirás E deixarei de ser feliz Não sei na verdade Não sei o que farei Para poder eu te prender Amor, amor de paz E não sei na verdade A quem culpar Será um triste fim Que nunca pude imaginar Eu nunca pude imaginar Dia surgindo Dia surgindo Vou caminhar Lua sumindo O sol vai chegar No meu caminho Não há ninguém Levo saudade E sigo tão só Tão só Tão só Tão só Tão só Dia surgindo Eu vou procurar Tenho esperança Tenho esperança De encontrar Quem tanto quero Quem me deixou Sempre sozinho Eu não vou ficar Não vou Não vou Não vou Não vou Há muita gente Na escuridão Gente que vive Sem uma razão Quando começa O amanhecer Eu penso nela Não sei o que fazer Eu não consigo Me conformar Com essa vida Fazia tão só Tão só Tão só Tão só Há muita gente Na escuridão Gente que vive Sem uma razão Quando começa O amanhecer Eu penso nela Não sei o que fazer Eu não consigo Me conformar Com essa vida Fazia tão só Tão só Tão só Tão só Tão só tailor Ciência Tão só Tão só Tão só Detalagem Música Sol Me lembro que juntos amamos E sobre esta areia brincamos Aqui neste mesmo lugar E eu chamo, chamo e o mar não responde Por onde andará, por que esconde Aquele que eu tanto quis Só meu eco, batendo nas rochas perdidas Me diz que nos mares da vida Perdi para sempre meu bem Vem A sombra da noite caindo A praia de luto cobrindo Meu vulto envolvendo de dor E eu chamo, chamo e o mar não responde Por onde andará, por que esconde Aquele que eu tanto quis Só meu eco Ora sim, ora não Um dia te encontro e outro me deixas E eu queria ter teu amor Ora sim, ora não É bom o jogo e sou perdedor E eu queria ter teu amor Procura em teus braços encontrar minha paz Preciso que venhas me dar teu amor Só me murmuro, assim é tua voz Meu sonho tão lindo acabou Ora sim, ora não Um dia te encontro e outro me deixas E eu queria ter teu amor Eu te prometo que te buscarei Por mais longe que eu esteja contigo estarei Sonha comigo que eu sonharei Estou ao teu lado outra vez Ora sim, ora não Um dia te encontro e outro me deixas E eu queria ter teu amor Ora sim, ora não É bom o jogo e sou perdedor E eu queria ter teu amor Ora sim, ora não Um dia te encontro e outro me deixas E eu queria ter teu amor Se alguém que você ama Já não quer amar você É porque não mais existe A paixão que jurou ter Passa a noite e nasce o dia Você não quer entender Que não vale mais a pena Dar amor sem receber Amor não é isso É bem diferente Quase ninguém sabe o que é amar Amor não é isso É mais do que tudo Que faz uma vida transformar Você vive apaixonado Não encontra explicação Mas verá que tudo passa Como chuva de verão Outro alguém no seu caminho Vai fazer o sol brilhar Renascendo a alegria É o amor que vai chegar Amor não é isso É bem diferente Quase ninguém sabe o que é amar Amor não é isso É mais do que tudo Que faz uma vida transformar Amor não é isso É bem diferente Quase ninguém sabe o que é amar Amor não é isso É mais do que tudo Que faz uma vida transformar Amor não é isso, é bem diferente Quase ninguém sabe o que é amar Amor não é isso, é mais do que tudo É mais do que tudo que faz uma vida Quando te encontro, quando te vejo Quando te sinto perto de mim Tenho a impressão que estou num sonho A minha vida é só felicidade Tudo se torna logo diferente Eu fico tão feliz Quando te encontro, quando te vejo Quando te sinto perto de mim Despertando de manhã cedo Teus cabelos sobre o meu rosto Tua boca junto à minha boca Beijando-me, amando-me Eu te amo tanto Te juro Te juro Um paraíso Eu vivo Eu vivo Quando te encontro Quando te encontro Quando te vejo Quando te sinto perto de mim Tenho a impressão que estou num sonho A minha vida é só felicidade Tudo se torna logo diferente Tudo se torna logo diferente Tudo se torna logo diferente Eu fico tão feliz Eu te amo tanto Eu te amo tanto Te juro Te juro Um paraíso Eu vivo Eu vivo Quando te encontro Quando te encontro Quando te vejo Quando te sinto perto de mim Tenho a impressão que estou num sonho A minha vida é só felicidade Tudo se torna logo diferente Eu fico tão feliz Quando te encontro Quando te vejo Quando te sinto perto de mim Tenho a impressão que estou num sonho A minha vida é só felicidade Tudo se torna logo diferente Tudo se torna logo diferente